Boa noite, gurizada! Estamos aqui com a nossa amiga Adilis Guerra Rossi, que vai nos falar um pouco sobre a experiência dela com o banalhão. Chama muita atenção, uma mulher toca o banalhão, né? E vem de uma família de banalhionistas, pai banalhionista, irmão banalhionista, enfim. Que bom que a senhora aceitou conversar comigo sobre essa experiência que a senhora teve com o banalhão. E tenho muita curiosidade em saber como é que a senhora começou a tocar banalhion, né? E tinha gente que tocava na sua casa? Sim. Como foi? Eu, então, comecei assim. Eu tinha 9, 10 anos, deveria ter essa idade. Meu pai tocava, mas... Seu pai era o? Meu pai era Frederico Guerra. Frederico Guerra. E ele era, a profissão dele era alfaiate, e ele que tocava o banalhão. Meu irmão tinha, nós tínhamos, assim, ele tinha os 10, mas ele pegou o banalhão, eu tenho a impressão que ele pegou, começou a tocar aos 14, 15 anos. Nessa idade. Qual o irmão da senhora? O nome dele era Nilo Guerra, ele tocava muito bem. Tocava, assim, tinha, assim, tocava, qualquer coisa ele tocava. Tanto é que ele tocava com o pai, nas típicas, que é que ela vestia as típicas, e fizeram um quarteto. Dos filhos, dos que tocavam, fizeram um quarteto. Então, ele começou a tocar ali. Ah, eu, a gente não se interessava muito, eu também não. Mas aí, um dia, o meu irmão disse assim, vem cá que eu te ensino a tocar uma vacina. O Nilo. É, o Nilo. E aí, eu peguei, e ele me ensinou, ó, bem fácil. Aí, eu peguei, e tocava aquela. Mas peguei uma outra, o nome era São Luís, uma valsa São Luís, e aquela primeira, eu nem sei o nome dela. Daí, começou a tocar. Mas eu nunca peguei uma partitura, nem nada. Em questão de música, quando eu estava estudando, eu aprendi a ler a escala musical, que era Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol. De toda a escala. Mas assim, não, não bandou, nem nada, não, porque eu não sabia nada. Nem como se tocava. E ele dizia, abrindo é o solo, fechando é o outro. Tá, tudo bem. Então, eu tocava uma, duas coisinhas. E ele começou a tocar. E tocava muito bem. Eu, naquela época, gostava mais de brincar, e não, não tocava, nem nada. O meu pai, ele sim, quando ele chegou, ele nasceu, moramos na colônia, que era São Martinho, que nós nascemos lá, ele tocava nos casamentos e bailes. Ele tocava. Mas era ele, eu não sei com quem, porque ele não me lembro, era muito jovem. E ele começou a tocar. E o bandolhão que ele tinha, não foi ele que comprou. Quem comprou foi o irmão dele. O que era do nome? Que era de José Guerra. José Guerra. Foi ele que comprou. E aí, eles formaram, entre eles, ali, pertinho dos lugares perto, um conjunto. Um tocava, por exemplo, o pai tocava bandolhão, ou tinha, ou que tocava flauta, ou que tocava, eu não sei, mas afinal de contas, eles, cada um tocava um instrumento. Não tinha violino, não tinha nada, tocava um instrumento. E aí, eu só, só ficava vendo, né? Eu vim a querer tocar, mas quando o meu irmão faleceu, o meu pai, ele não tocou mais nada, e eu também não. Quando faleceu unido, o seu pai falava de tocar? É, não parou de tocar por um ano, porque se fazia luto, né? E aí, quando voltei, voltamos um pouquinho, mas o pai não teve, porque, entre isso, eu casei, e não peguei nada, e ele, depois do tempo, ele me deu o bandoneão pra mim, que era do Nilo, que eu morava, mas se eu tinha os filhos pequenos, eu não ia ficar pegada. De vez em quando, eu pegava pra tocar. E agora, depois de muito tempo, eu comecei assim, de vez em quando, eu queria tocar, alguma coisa, mas sem ninguém me ensinar, sem nada. Mas a senhora lê a partitura? Agora eu tô lendo, agora eu tô lendo, né? Que ele deixou um... Livros, né? Livros, e ele, numa partitura, ele até colocou, porque no bandoneão tem os números, né? Então, eu ia atrás do número, ia abrindo e fechando, e eu, foi assim, eu mesma, né? Que legal. Foi assim que eu tenho, eu pra mim, tenho dificuldade agora de tocar. A senhora tá com que idade agora? 86 anos. 86, ainda tá em tempo de aprender. Eu agora, eu tô aprendendo agora. Ah, que legal. Na verdade, se fosse olhar bem, foram esses dois, três anos agora. Que legal. Comecei, eu peguei, o que que eu vou fazer em casa, já tinha bordado, feito muita coisa, e comecei a tocar. Que bacana. E o seu pai tinha uma típica, né? Tinha. Como é, como se chamava? Ah, era de Rauber, era Inspiracion. 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 Quem é, a senhora lembra dos componentes? Sim, tinha o Rauber, Carlos Rauber, que tocava bandoneão. Que era dentista, né? Era dentista, que morava ali em São Peregrino, tocava bandoneão. Eu não sei se, como é que eles se encontraram, mas afinal, eles tocavam. Tinha, dois violinos, era um de Galópolis, dois que tocavam um violino, um pianista, e um que tocava, Rabecão, é? Rabecão. É, é que eu acho que ele tocava em todos eles, era o único que tocava. Era o único que tocava Rabecão. É. E aí, eles tocavam em festas, em casamentos, bailes, eles tinham, eles tocavam. Que bacana. E ali é que o meu irmão Nilo, começou também a tocar. Sim. Foi nessa época, porque eu queria... A senhora já lhe mostrou as fotos todas, né? Eles tinham uma títula. E aí, foi. O seu Arlindo Munner também tocava? Munner tocava. Tocava? É, é de Galópolis. De Galópolis, isso. É. Tinha um outro que tocava violino de Galópolis, também. Devem estar naquelas fotos que a senhora lhe mostrou. Sim, aquelas fotos lá, a fotografia deles tocando lá. Ah. E o pai tocou. E o pai era assim, eu não morava aqui, mas como ele se aposentou, ele todos os dias, de tarde, ele pegava o bandolão e tocava. É? Mesmo depois de ter feito as típicas e tudo, ele tocava todos os dias. Que bacana. Aí é que me disseram, para quem toca música tem que pegar no instrumento todos os dias. Eu, aí, agora, então, com esse tempo que eu tenho, eu pego todos os dias. Que bacana. E sim, sozinha, né? Porque, né? Não dá para se reunir muito. Mas, se eu, se melhoraram as coisas, eu vou pegar alguém que toque piano, alguma coisa, que toque junto, que me ensine como fazer, né? Eu vou fazendo do meu jeito. Aham. Né? Eu noto os meus erros. Claro. Mas, também, está corrigindo eles, né? Está. Não, tenho que pedir como é que se faz aqui, ali, né? Mas, assim, se é uma coisinha fácil, eu vou, né? É, não, é que bom, que bom. Além do seu pai, do seu Frederico e do seu irmão Nilo, tinha mais gente que na família tocava? Depois, então, o irmão do meu pai, que morava aqui em Caxias, assim. Então, ele tocou, tocava, bandoneu também, depois aqui, mas ele sempre morou aqui. E o filho dele... Que o nome dele era? Era Dante. O Dante Guerra. O Dante Guerra. Ela também tocava. E me parece que o filho dele, se ficou com bandoneu, ele toca alguma coisa. Ah, que legal. Mas, nunca, nunca vi ele tocar, nem ele, sabe que eu toco, nem lá. Tocam, sabe? As coisinhas, assim. Agora, o bandoneu naquela época era uma coisa comum de ver ou era uma coisa meio exótica? Não, era estranho. Era estranho? Por exemplo, mulher, não seria tocar, né? Não. Agora, a gente vê em Buenos Aires, também, as mulheres, como elas tocam. Tocam, né? Tocam muito. Às vezes, a gente pega as típicas, assim, agora, né? E vê as típicas, as mulheres estão tocando muito. É bacana, né? Jovens, também. Claro. Assim que é jovem. Bonito, né? É. Porque elas têm mais facilidade, né? De aprender, de ouvir, também, né? Agora, aqui, na nossa região, tinha muitas fábricas de acordeon, né? É, é verdade. Mas, o seu pai tocou bandoneu. Tocou sempre bandoneu. É. A senhora sabe o porquê? Era por causa do tango? Ah, ele gostava muito do tango, né? É. Gostava muito do tango. Eu via o rádio, porque era o rádio, que era a única coisa que... Ele foi um dos primeiros a comprar o rádio na região, né? Sim, foi um dos primeiros. Enfim... Como foi essa história que ele foi comprar o rádio? Eu fui comprar o rádio e não tinha... Bateria? Bateria. Então, ele comprou um encatamento. Aham. E pra... Pra fazer energia. Pra fornecer as baterias. Aham. E pertei um pouquinho de coisa. Tipo, lá... Ainda lá em São Martins, fizemos uma... Uma... Como é? Bom... Eu acho que é... Eles pegaram água... Represaram água e fizeram... Um moinho? Um moinho. Uma coisa assim pra ter uma luz. Ah, olha só. Uma luz. E depois lá... E de noite eu vim de rádio, então? Eu... Eu e a minha irmã, até nós falamos também. Ah... Ele saia de casa de noite e ia até Conceição, que é um lugarzinho lá perto... Que tinha uma casa que tinha luz pra ouvir o rádio. Olha só. Pra ouvir. A gente saiu. Isso em que ano, mais ou menos? Mais ou menos. Acho que foi em 40, 40 aí. Porque eu... Assim, em 35. Então... Ah... Eu tinha... Eu acho que... Nove, dez. Porque com dez anos... Nós viemos aqui pra Caxias. Dez, onze anos. Então... Eu tinha oito anos. Ele levava a gente pra... Pra... Pra ouvir rádio lá. Que legal. Olha bem. Desce aí. Era tudo muito difícil. E ele também. Ele aprendeu. Ele aprendeu sozinho? Alguém me contou esses tempos que ele viu... Um... Um... Que tocava, mas que morava... Não morava lá em São Martinho. Ele se encantou de ver com os dedos que ele tocava. Se encontrou. Seu nome... Rafael... 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 Parece que ele era de sobrenome. Que ele morava lá perto. Ou Radaeli. Radaeli. Isso. Radaeli. 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 Que tal... Alguém tocava. Não sei quem tocava. Olha só. E aí viu... E se encantou. E eu... Quem comprou o bandanão pra... E deu pro pai. Foi o irmão dele. O irmão. Comprou pra dar o... Pra dar. Pra dar de presente. Porque ele dizia que ele não... E depois ele tocava... Trom... Trompa, né? Aham. Assim... Um pouquinho lá. Trocava junto. Olha só. Eu não sei se ele comprou pra... Pra ele começar a tocar e assim... Existiu. E eu... Meu pai então pegou. Olha só. E foi o tio José que... Na região ele tinha mais alguém que tocava? Ou só o Acerrada L e o... Só. 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 E aqui em Caxias tinha uns quantos que tocavam, né? O Munner, o Schaefer... O Schaefer... O Schaefer... Acho que ele começou a tocar por causa do Nilo também. É? Eu acho que o Nilo ajudou um pouquinho. Ou... Alguma coisa. E o Nilo... Ele... Ele aprendeu sozinho também? Aprendeu com o pai? Com o pai. Com o pai. Com o pai. Nunca frequentou a escola porque não tinha... Mas ele lia a partitura? Ele lia essa partitura. Ele lia a partitura. Ele lia a partitura. E o seu pai lia também? Sim. Ah, olha só. Esse... É... É o álbum deles. É o álbum deles. Olha só. São cópias. São todas cópias. Claro, claro. Cópia feita a mão. Feita a mão. E bem feita. Sim. Muito bem feita. Muito, muito. As dificuldades no tempo, né? É. Não tinha xerox. Não tinha. Não tinha escola. Não tinha nada, né? E mesmo assim, a força de vontade... A força de vontade. Aprenderam a ler partituras. Meio que sozinho, provavelmente. Pois é. E fizeram história aí. História. Porque a gaita é bem mais fácil, né? A gaita tem o teclado todo. Então tem toda a escala, né? Tu vai subindo e descendo. É. Embora também sejam... Todos os instrumentos, né? Pra tocar bem é difícil, né? Pra tocar bem é difícil. É. E como o tempo... E é bom que comecem cedo, né? Ah, sim. Eu gostaria que começasse cedo. O meu neto, ele sempre diz pra mim. Ele começou a dizer. Vó? Tu tá ensaiando? Vó? Tu tá fazendo? Ele toca violão, ele canta. E ele pergunta. É o único que incentivou. É. A senhora tinha irmãs e outras irmãs, elas nunca se interessaram pelo banalhão. Elas que dizem agora, pois a gente poderia ter aprendido. Mas... Não, não. E seu pai gostava que a senhora tocaça? Ah, ele foi assim no início. Quando eu imaginei que... Quando eu vim morar aqui que... Eu... Eu pensei assim. Bom, agora então eu vou aprender com o pai. E... Ele faleceu antes de eu vir pra cá. Ah. Infelizmente ele faleceu. Quando eu imaginei que ele... Que agora eu vou... Eu aprendi com ele que os filhos já estavam um pouquinho crescidos e tudo. Teve uma época que teve isso. Ah, que legal. Que bacana. Eu só conheci outra mulher que tocava. Que era a Dona Amélia de Pelotas. Era a única outra mulher que eu lembro que tocava aqui na região. Mas a esposa do Wilson tocava. A esposa do Wilson também tocava. Ela era professora de piano, se não me lembra. E de acordeon, né? E de acordeon. Isso. Então eu acho que como ela era professora foi bem mais fácil pra ela. Ela tocava. Ela tocava. Ela tocava. É. E... E... Aqui em Caxias eu não me lembro de ter visto alguém tocar o que alguém tivesse dito. Pode ser que tenha até mais. E o repertório que o seu pai e o seu irmão tocavam, ele era mais tango ou mais música aqui da região? Música italiana, música alemã... Música italiana assim e tal. Essas eles tocavam. Tocavam também. Mas o pai gostava mais de tanto. É. Tocavam mais tango. E o Nilo como tinha facilidade de ouvido, ele pegava a melodia. Uhum. Ele tinha essa facilidade. Que bacana. É. Por isso que eu, assim, eu digo, eu acho que ele podia ter me ensinado muito, né? Se tivesse. Sim. E no rádio, senhora, lembra-se que vocês ouviam, assim, as rádios de Buenos Aires? Ouviam. De Buenos Aires. Ah, belgano de Buenos Aires. A gente ficava ouvindo, assim, todos. É. Por isso que eu também entrei, porque era só isso que se ouvia, né? Olha só. E... Ouviam rádios brasileiras também? Nessa época? Ou mais assim, é? Sim. Não mais lá, mas lá, né? E quando vinham os discos, que eram grandes, assim, tinha a filha do Raul, que tinha uma loja. Uhum. Que ela vendia. Então, ele me mandava. Vai, pergunta lá pra Iria. Ela se chamava Iria, que tocava piano. E ele me dizia assim, vai lá e veja se peça, pede pra Iria se chegou alguma coisa nova. Que era difícil de chegar, né? Sim. Aí comprava e levava. Então, ele tinha e comprava, comprava. O pai comprou um toca disco, era um toca disco, né? Sim. Pra ouvir. Ah, que legal. Ele foi muito assim, ele gostava muito disso aí. Ali, assim. Que bacana, que bacana. E agora, vamos ver se o neto aprende pra dar continuidade, né? Pode ser. Esse neto agora que, de vez em quando, eu ensinei pra ele. Ele tocava alguma coisa, aquela vozinha lá que ele tocava, aquela ele tocava. Mas ele toca mais violão, agora ele tá trabalhando aí. Sim. E o repertório é outro, né? Ele toca violão e ele também, acho que tem muita coisa de ouvido ele toca. Que bacana, que bacana. Que bacana. Então, uma das pessoas, né? É. E o meu pai deixou um bandoneão pra cada neto. Olha. Ele deixou pros filhos da minha irmã e das duas irmãs, um bandoneão pra cada uma. Eles compraram aqueles bandoneões que eram feitos em Santa Rosa. Ele deu um pra cada um. Ele tinha quatro ou cinco bandoneões. Olha só. Quatro ou cinco ele tinha. E aquele dele lá é o... Mas o que a senhora toca é o do Nilo. É o do Nilo. É o do Nilo. Que ele deu pra mim. Ah, que legal. É, ele deu pra mim. Que bacana. Tem uma emoção, um carinho. É, um carinho muito grande por ele. Que bacana. Vou cuidar bem dele. É, não. Ele tá muito bem cuidado. Bem cuidado. Agora tá afinado. É. E se tudo me ajudar também, a gente tem que pensar nisso, assim que der, eu vou pegar alguém que toque, que ensine, que eu perca, né? Porque eu, como eu te disse, né? Eu toco sozinha lá, fechada. Não, mas tá muito bem. Nós já tocamos juntos. Nós já tocamos juntos. Tá gravado. Tá gravado. Não, juntos e sem ensaiar também. E sem ensaiar. E saiu direitinho. Coração de ouro. É, não. Mas eu tenho que ter bastante erros mesmo. É, não. Mas tá sempre em tempo de a gente corrigir os erros e tocar mais, né? Tocar mais. Que beleza. Que bom então. Vamos preparar. No ano que vem nós gravamos outro vídeo. É. Ali nós vamos fazer. Juntos. Tocando junto. É claro que tu vai fazer a tua vida. Mas se tu tivesse aqui, eu queria que tu me desse algo. É. Não. Mas vamos encontrar uma maneira. Vamos ver, né? Vamos encontrar uma maneira. Tu vai me mandar. Com certeza. Aquela coisa já. Como tu fez as outras duas. E aí eu vou indo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Bom, obrigado pela conversa. Imagina. Com certeza. E no ano que vem nós fizemos mais, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza.